Alô galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no meu canal, mas antes eu peço a você que não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve aí no canal, curta, compartilhe, deixe seu like, por gentileza. Vamos lá galera, o Cruzeiro segue aí em busca do seu novo treinador, acredito eu viu pessoal, falou muito aí no nome do Thiago Carpini do Juventude, acredito eu que não vem mais viu, até o Samuel Venance colocou no canal dele no Youtube, agora acredito que o Thiago Carpini não vem mais e como o Samuel falou no canal dele, deve ser um treinador gringo. Vamos aguardar então quem vai ser o novo treinador do Cruzeiro, Cruzeiro que se reapresenta na Toca da Raposa no dia 5 de janeiro, Cruzeiro já deve ter aí definido esse treinador no próximo dia 5 de janeiro na Toca da Raposa. Lembrando que como o próprio Samuel Venance disse no canal dele, o orçamento do Cruzeiro para 2024 é maior, Cruzeiro vai ter cota de televisão desde o início do ano, então o orçamento do Cruzeiro para a próxima temporada é maior. Então vamos aguardar quem deve ser o novo treinador do Cruzeiro, mas como o Samuel mesmo disse, acredito que deve ser gringo, Cruzeiro deve manter aí a linha que teve nesses últimos anos com o Paulo Pesolano, com o Pepa, então vamos aguardar então quem deve ser o próximo treinador da equipe Celeste. Um abraço galera, valeu! Um abraço!